Atenção pais e responsáveis, as aulas estão chegando e para os alunos que necessitarão de passe escolar, o prazo para realizar a solicitação vai até o dia 10 de fevereiro. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Carol Beguelini. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura orienta os pais e responsáveis dos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Três Lagoas, interessados em serem atendidos pelo transporte escolar, que o período de cadastramento ou recadastramento do passe vai até dia 10 de fevereiro, durante o horário de expediente, que é de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. De acordo com a diretoria, os interessados passarão por três etapas. Na primeira, os alunos deverão solicitar o formulário do passe escolar, o primeiro no centro de referência educacional e o segundo no núcleo de transporte escolar. O segundo passo será juntar com o formulário do passe escolar os seguintes documentos. Comprovante de matrícula, cópia do comprovante de residência, cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno e RG do responsável. Aos alunos já cadastrados em anos anteriores, é obrigatório o recadastramento em 2021 e a entrega do cartão. Já o terceiro passo a ser realizado pelo núcleo do transporte escolar será a análise da documentação e a comprovação de distância de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está localizada na rua Alexandre Costa, número 130, centro. O telefone para contato é 67-3929-9878. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está localizada na rua Alexandre Costa, número 12, centro.